Tabela FIC de outubro de 2018 Custo potência em reais por cavalo, 73 reais e 24 centavos no GSI, 98 reais e 22 centavos no GSI Potência específica em cavalos por litro, 60,6 no GSI, 60,5 no GSI Torque em quilograma força metro, 17,6 aos 3 mil giros no GSI, 17,5 aos 3 mil giros no GSI Peso em quilos, 1025 no GSI, 1100 no GSI Peso potência em quilos por cavalo, 8,5 no GSI, 9,1 no GSI Velocidade máxima em quilômetros por hora, 181 no GSI, 177 no GSI Aceleração de 0 aos 100 quilômetros por hora, 9,2 segundos no GSI, 10,6 segundos no GSI Consumo na cidade com gasolina em quilômetros por litro, 8,7 no GSI, 8,4 no GSI Consumo na estrada com gasolina em quilômetros por litro, 13,6 no GSI, 13,0 no GSI Tanque de combustível, 47 litros no GSI e no GSI Autonomia em quilômetros, 639 no GSI, 611 no GSI Porta-malas em litros, 390 no GSI, 146 no GSI Equipamentos de série nos 2,8 itens Vidros verdes, lavador, limpador e desembaçador do vidro traseiro Ar-condicionado, bancos recaro, rádio com toca-fitas, alarme antifurdo Rodas de liga leve nas medidas 185, 65, HR-14, pneus Pirelli, P600 no Cadeti GSI 185, 60, HR-14, pneus Pirelli, P600 no Gol GTI Vidros e retrovisores com acionamento elétrico Equipamentos de série somente no Gol GTI 1 item Faróis de milha Equipamentos de série somente no Cadeti GSI 6 itens, bancos dianteiros com regulagem de altura Teto solar, coluna de direção regulável Direção hidráulica, trava com acionamento elétrico Painel de instrumentos digital Equipamentos de série 6 itens no GSI 1 item no GTI Resultado final Empate Primeiro lugar com 23 pontos para o Chevrolet Cadeti GSI 2.0 1992 Primeiro lugar com 23 pontos para o Volkswagen GTI 2.0 1992 1992 Música Música Música